Tem melhor 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 Baby, are you strong enough? You may not lie What you should find? I'm safe for you, yeah Baby, are you strong enough? Baby, are you strong enough? You may not lie What you should find? No Baby, are you strong enough? Sem melhorar E são Sem melhorar Sem melhorar Sem melhorar Música A CIDADE NO BRASIL Obrigado.